Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decore sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós, desta semana, tem muita novidade, né, gata nossa? Como sempre. Morenaça. Você viu só? A roupa é bom, né? Negrinha. Ah, foi bem. Gente, vai conferir hoje muita coisa. O legal é que a gente sempre está levando informações bacanérrimas. Exatamente. O programa Entre Nós está aqui pra isso. Te levar informação, porém, com descontração, não é isso, Alex? E 2018 bem animado, não é isso? Sempre. O casal aqui, ó, Lilian e Alex Ruico, não vai mudar, viu, minha gente? Capaz de estar mais atentado ainda no ano de 2018. E tem muita coisa boa que você confere aqui no Entre Nós. Que alegria receber você, mais um Entre Nós, com a minha querida carnavalesca... Chega, hein? Chega de falar de carnaval. Mas o que eu fiz errado dessa vez? Todo mundo, quando vai no carnaval, chega a janetro, tudo bem, querida? Bem, obrigada, meu amor. Tudo bem, tô. Cadê meu peixinho? Cadê meu peixinho? Você afogou, você afogou, você afogou. E a gente fala um negócio assim. Carnaval... Sabe o que é isso? É a alegria do carnaval que ainda está aqui. Calma, você precisa de um empolgado. Tá bom, tô eufórica, tô eufórica. Antes do carnaval, todo mundo ficou lá, passou o carnaval, ninguém sabia de que falar de carnaval mais, né? Por que será? Ah, bem, enjoa também aquela patação. Ah, não, gente, eu gosto de estar aqui dentro. Escuta aqui, escuta pra você ver, ó. Ó, tem uma bateria de escola de samba aí dentro. Meu Deus do céu. E aí, como foi seu carnaval, me conta? Não posso contar. Por que não? Ah, porque é muito perigoso. É perigoso, gente. Carnaval eu extravaso um pouquinho, você também, né? Eu? Eu fico imaginando você na igreja. Não pergunte como põe meu carnaval porque eu não lembro. Eu acho que a igreja fecha e coloca toda cinza em você, né? Por quê? Pra acabar com os seus pecados. Olha, gente, que maldade. Gente, eu juro por Deus, eu só sou legal, sou alegre, mas eu não sou atentada assim. Eu achei que você bebesse mais e fosse mais... Mas você é muito juizada. Você viu, eu sou juizada. Ela é só... É... Como é que fala? Fogo de palha. Fogo de palha, exatamente. Eu não lembro. Bebeu todas. Também não lembro. Tomou todas. Ai, você quer mesmo saber? É. Ai, eu vou te contar. Mas vamos fazer o seguinte. Roda, roda o VT. Roda o VT que eu vou contar. Eu vou contar tudo pra você. É particular, é particular. É particular. Roda o VT, roda o VT. Você não tem noção quanta coisa é uma... Em algum momento da vida você já se perguntou o que devo fazer agora? Essa pergunta atinge várias pessoas em diversos momentos e situações da vida. E aí vem o questionamento. Você nasceu pra quê? O documentário que aborda o sentido individual e pessoal da vida, Você nasceu pra quê? Começou a ser gravado aqui no Brasil e gravará relatos em mais de 12 países. E hoje a gente recebe o Levi, que é o idealizador do projeto. Levi, seja bem-vindo. Levi, me fala como surgiu a ideia do documentário. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? E a oportunidade da gente espalhar coisas boas por aí, que acho que tá faltando muito, né? E a ideia do documentário, ela surgiu num momento muito ímpar, assim, da minha vida, né? Em que eu tava passando por uma transição grande, né? Então, pode-se dizer que eu já tinha seguido todo o script, né? Então, estudei, fiz faculdade, entrei na empresa, consegui alcançar um bom cargo, né? Então, financeiramente, materialmente, tava bem. Só que parece que, mesmo assim, alguma coisa faltava, né? E aí começou a surgir esse questionamento na sua vida. Exatamente, né? E eu comecei a me questionar no sentido de, tipo, o que será que tá faltando, né? Então, eu decidi viajar sozinho, né? E nessa viagem, eu reencontrei pela internet um amigo de muitos anos, né? E ao perguntar como ele estava e tal, né? Ele me falou, pô, eu terminei meu mestrado, né? Como eu sempre tive o sonho de levar cultura, né? E literatura pra pessoas carentes, eu saí de bicicleta, andando pela América do Sul, e doando e recebendo livros, né? E eu achei aquela história muito linda, mas o que mais me chamou a atenção era a felicidade dele, né? E eu perguntei pra ele, assim, poxa, mas você tá feliz, parece que você tá completo, né? Me fala um pouco sobre isso, né? E aí, no meio da conversa, ele falou assim, olha, eu tô feliz porque eu nasci pra isso. E quando ele falou essa frase, né? Automaticamente, eu pensei em duas coisas, né? A primeira foi, que é uma frase forte de você falar, nossa, eu nasci pra isso, né? Isso é que dá sentido da minha vida, né? E em segundo lugar, eu pensei assim, mas se existe uma vida para a qual você nasceu pra viver, e essa vida te traz esse grau de felicidade, de completude, por que você vai viver qualquer outra? Vai em busca da sua, né? E aí é que começou todo esse movimento, a ideia e o projeto que se tornou realidade, né? Depois de então. Durante as gravações e os relatos, teve algumas declarações que você sentiu que tinha alguma coisa que paralisava as pessoas? Sempre. Sempre porque, na grande maioria dos entrevistados, nós não abrimos o nome do documentário, né? A gente sempre deixa a pergunta central, você nasceu pra quê? Como se fosse uma surpresa, né? Então, mesmo aqueles que aparentam ter um sentido maior na vida, que aparentam ter se encontrado, né? Quando se dão de frente com essa pergunta, sempre existe um momento de inquietação, um momento de paralisação, porque é uma pergunta profunda, né? E acho que pra todos, né? Todos que encontram e dão de frente com essa pergunta, pelo menos num primeiro momento, pelo menos param pra pensar, né? O medo paralisa as pessoas, e isso é péssimo, sério. Eu fiquei, enquanto você tava fazendo a pergunta, eu falei assim, não, acessa eu sei responder, sério. Tipo, eu gosto muito do que eu faço hoje mesmo, mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje, talvez, se eu pudesse ter escolhido tudo o que eu queria de verdade mesmo, né? Então, e aí no meu caso foi muito pressão mesmo, não só de família e sociedade, mas do tipo, ah, é mulher, então tem que casar, né? Levi, tentar seguir o caminho do outro atrapalha as suas próprias realizações, mas como que a pessoa descobre qual que é o caminho dela a seguir? Sem dúvida atrapalha, né? E essa foi uma questão primordial no documentário, né? Conseguir passar um caminho pra se seguir, pra se descobrir, enfim, né? E até mesmo durante as gravações, né? Durante a elaboração do roteiro, uma coisa acabou me chamando a atenção, né? E de que muitas vezes, né? Principalmente pra quem tá vivendo uma vida que não é dele, né? A resposta não é o principal, é a própria busca, né? Então, a própria inquietação, né? A própria incomodação com aquela vida, né? Já é o próprio caminho. O próprio se incomodar, né? O não aceitar viver uma vida que não te pertence, já é o caminho, né? E a resposta passa a ser consequência dessa trajetória. Meu, você tem milhões de possibilidades e... É só isso que você precisa fazer. Você precisa abrir mão, ou se você não quiser abrir mão, pelo menos você testa alguma outra coisa junto com isso daqui, você não quer abrir mão, então tá, e acontece isso daqui, pra você ver se é legal, se é o que você gosta. E aí você vai experimentando até você chegar onde você quer. Foi ruim? Você fez alguma coisa que você não gostou? Seja com relação a algumas pessoas, seja com relação ao trabalho, seja com relação à família, independente de qual área seja. Ele tá, aceita, você fez alguma coisa ali que você não gostou, e então pronto, não faz mais. Acabou. Levi, qual a principal mensagem desse documentário? A principal mensagem, eu acho que é direcionada para todas as pessoas que um dia se questionaram nesse sentido, né? O que eu tô fazendo aqui? Será que é só isso? Será que a vida que eu vivo não cabe mais vida dentro dela? E a principal mensagem é realmente que muitas vezes quando você está se sentindo um estranho dentro do seu próprio eu, pode existir uma outra vida para você viver com muito mais felicidade, com muito mais completude do que você tá vivendo agora. Então, eu acho que muitas pessoas no meio dessa busca pela conquista material, no meio dessa busca pelo status, por um cargo, para conseguir provar coisas para as outras pessoas, acabam se perdendo delas mesmas. E a principal mensagem é para essas pessoas de que existe uma outra maneira de se viver, de que existem outros caminhos além daquelas que muitas vezes ela não tá enxergando naquele momento. Levi, essa questão não atinge só os brasileiros, acredito que seja mundial. Você visitou outros países para acolher também relatos de outras pessoas? Sem dúvida, essa é uma questão que atinge a todos. Ainda não, mas o Você Nasceu Pra Que está em fase de produção. Então, nós saímos agora para gravar em 12 países, passando pela Ásia, Europa, África, exatamente para a gente conseguir mostrar que estar perdido, de que não encontrar um sentido na vida não é um problema exclusivamente seu. É um problema comum que atinge todas as culturas em todos os lugares. Então, o Você Nasceu Pra Que ele traz uma proposta que é unificar todas as pessoas dentro de uma problemática que deveria ser muito mais discutida do que é. Então, encontrar um sentido para a vida, encontrar felicidade no que se faz, encontrar completude no dia a dia, deveria ser um tema muito mais abordado do que qualquer outro. Então, assim, nós temos muito orgulho de dizer que é um documentário independente, ou seja, que começou de uma ideia que ninguém sabia se ia dar certo e automaticamente primeiro os amigos e depois as pessoas na internet começaram a apoiar, começaram a se identificar. então, a gente tem agora inclusive um financiamento coletivo, que é uma ferramenta da internet que nós temos hoje. Nós temos esse financiamento aberto para nos apoiar a conseguir ir para esses países, agravar, para cumprir esse objetivo, essa missão, talvez a minha missão de trazer um pouco mais de sentido na vida das pessoas. E você se vê que você nasceu para isso? Essa é uma pergunta muito complicada de se responder, mas sim, sim, vejo que de certa forma, acho que não só eu, mas acho que todos os seres humanos tem dentro de si a natureza de fazer algo pelo outro, a natureza de fazer algo maior do que a sua própria existência, ou seja, esse termo, a minha própria existência, ou seja, eu nascer, eu trabalhar para mim, eu estudar para minha conquista, eu comprar as coisas para o meu bem-estar, eu tenho a impressão de que naturalmente, se não fossem essas tantas influências sociais que acabam suprimindo um pouco essa natureza, todos temos a vontade de fazer algo pelo outro, a vontade de deixar um legado, de fazer algo realmente maior que a sua existência. e eu acabei descobrindo isso e a minha maneira hoje de cumprir com esse legado é produzindo Você Nasceu Pra Que. Bacana, e para os nossos telespectadores que se identificaram, qual seria o seu conselho? É difícil dar um conselho, né, porque não existe muito uma receita, cada um tem a sua vida, o seu caminho, mas o conselho é sempre parar e se olhar com um pouco mais de honestidade e se questionar, né, será que é isso mesmo? Ou melhor, será que é só isso? E aí, como eu falei anteriormente, a própria busca, o próprio questionamento já é o caminho e esse é o objetivo principal do documentário. Esse seria o meu conselho. Levi, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal de casa, muita gente está se questionando agora pra que que ela nasceu, né? Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade da gente conseguir espalhar um pouco, né, de coisas boas, de conscientização e de despertar, né, porque nada mais é do que um despertar. Então, eu aproveito pra deixar aqui as nossas páginas, né, quem quiser acompanhar o trabalho, quem quiser colaborar, quem quiser estar junto do projeto, né, nós temos nas redes sociais textos, vídeos, todos voltados a esse tema, né, então, nosso Facebook, nosso Instagram é Você Nasceu Pra Que? Então, quem quiser, fica à vontade pra curtir lá e nos acompanhar. E o importante é fazer aquilo que te deixa bem, feliz e o principal, seja você mesmo, afinal, você nasceu pra quê? A Isang, como todo mundo sabe, é uma das mais conceituadas faculdades de negócios presente em vários estados do nosso país. O aluno Isang está em sintonia com o mercado, ele sai da faculdade pronto, entendendo um ambiente corporativo, mas sabe por quê? Porque a Isang está sempre fazendo pesquisas com as empresas para entender suas reais necessidades, para compreender o tipo de profissional que elas precisam. E é por isso mesmo que a Isang é a única faculdade do Brasil que ajuda o aluno a desenvolver competências técnicas, gerenciais e comportamentais exigidas no ambiente competitivo do nosso mercado. A graduação tecnológica da Isang atende justamente isso. Em pouquíssimo tempo, olha que bacana, e o melhor de tudo, com a mensalidade super acessível. São cursos de curta duração voltados para quem busca algo mais prático e específico nas áreas de Marketing, RH, Logística, Vendas e TI. E agora também com cursos de fotografia, eventos, áudio e vídeo. Se inscreva, é só agendar pelo site www.esang.br. Prepare sua evolução com o alto desempenho Isang e acelere o seu crescimento profissional. Tchau! Ah, gente, olha só, voltando do intervalo comercial, eu não sei se eu digo, nossa, o clima tá leve, tá uma coisa, se eu digo, putz, que chato, quem que eu vou perturbar? Alex saiu pra tomar um café, gente, olha que desaforo, não voltou pra gravação do próximo bloco, mas pra mim foi ótimo, porque a gente vai poder falar mal dele, contar o que ele apronta, os tratamentos estéticos que ele faz e não conta, eu não faço, eu sou toda uma idosa, mas eu não faço as coisas, nasci lindo, você acredita que ele fala assim? Pois é, só que agora nós vamos entregar ele, porque hoje o assunto é estética, estética, dermatologia, tratamento pros homens, com quem? Ninguém melhor do que a sumidade doutora Natália Haddad, cada dia mais linda, ai gente, só um minutinho, deixa eu catar um pedaço do meu cotovelo que acabou de cair aqui no chão, pronto doutora, acabei de catar, tudo bem? Oi, meu amor, é sempre um orgulho ter você aqui com a gente, tá linda demais doutora, sabe um canto de ficar bonita cada dia mais? Ai, obrigada. Os próprios tratamentos clínicas, doutora? Com certeza. E doutora, vamos aproveitar que o Alex, o Alex que desaforo doutora, saiu tomar um café e nada de voltar, o que a gente vai perturbar hoje? Abandonou a gente, abandonou justo hoje que o assunto é falar de estética masculina, é isso doutora? Isso, falar dos homens. Vamos falar mal dele? Vamos aproveitar que ele não tá, a gente vai falar mal. Você ajuda a gente aí de casa, hein? Doutora, vamos falar então da vaidade masculina, dos tratamentos estéticos que os homens também buscam, é isso? Eu tenho visto que cada vez mais os homens têm buscado a clínica. No início, eles ficam meio tímidos, eles buscam mais, ai, eu tenho uma pintinha que eu não sei se é câncer, ai, eu tô com uma micosezinha, mas depois de um tempo, esse paciente começa a buscar a parte estética. Nossa, doutora, eu queria melhorar a qualidade da minha pele, doutora, eu queria fazer a toxina botulínica, então eu vejo que eles chegam mais tímidos, mas eles vão soltando ao longo do tempo. Olha, então cai na pergunta primeira que eu ia fazer, eles chegam então tímidos, como se fosse um probleminha dermatológico, mas pendem pro lado estético, seria isso? Com certeza, é a maior busca e eu vejo também que antes o consultório, a maioria das minhas pacientes eram mulheres, hoje não, já tá 50%, 50%, os homens estão muito presentes na clínica. Olha que bonito, aposta que você vê aí o vício, a beleza, o brilho da pele de Alex Ruivo, né minha gente? Doutora, ele não conta, ele fala, eu imagino, nasci lindo e tal, ele sempre trata lá, não é? Aquela pele maravilhosa que ele tá? é que eu vejo o tabu que se tinha no passado, do homem ser validoso, e hoje já é uma coisa natural, todo mundo gosta de cuidar da pele e todo mundo tem que se preocupar com a pele, não só a parte estética, mas ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano pra realizar o exame, avaliar todas as pintas do corpo e avaliar o risco do câncer de pele que surge rapidamente. surge rapidamente, é incrível gente, é uma pintinha do nada, né doutora, que aparece? E aquela pintinha, ela vai aumentando, foi tão legal aquele dia que a senhora nos deu uma entrevista aqui, falando no abecedário do câncer de pele, né? Muito legal gente, presta atenção aí, as pintinhas. Vamos lá, doutora, o tratamento que o homem mais procura hoje, ele chega lá, tudo bem que ele chegue nessa timidez toda, ah, eu vim aqui porque eu tô com um negocinho aqui na unha, tal, aí quando ele pende pra estética, qual é o tratamento que ele mais busca? A toxina botulínica é a campeã. A toxina botulínica porque os homens, eles têm a musculatura mais forte que a nossa. Então, as linhas de expressão que ficam na fronte, na lateral dos olhos, elas ficam muito mais expressivas. Então, esse paciente, a gente inicia um tratamento buscando exames de sangue, fazendo avaliação, dermatoscopia, e depois que eu avalio que não tem nenhum risco de câncer de pele, nenhuma lesão suspeita, a gente consegue passar tratamentos tópicos e vioral pra melhorar a flacidez, melhorar o fotoenvelhecimento e o primeiro tratamento que eles fazem é a toxina, mas depois a gente consegue fazer outros tratamentos como laser e preenchimento. Olha só, tá vendo só, gente? Fala, mulherada, fala, doutora, olha só, os homens chegam, ai, aposto que ela tem botox, aposto que ela tem. Hoje a gente pode dizer também, aposto que aquele cara tem botox então, né? Porque os homens estão avançando em cima do botox aí. Ai, que legal. E os tratamentos, doutora, funcionam da mesma maneira pro homem e pra mulher? Os tratamentos funcionam, eu diria que, o mesmo final, o mesmo início, o meio e fim, tanto pra homem quanto mulher, os tratamentos em si? Ótima observação, nós temos que observar, sempre nos tratamentos, não só o gênero, se é homem ou se é mulher, mas sim, a etnia, a parte genética, a idade e se o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, se você tem alguma doença associada, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, porque isso vai influenciar no tratamento final. Então, respondendo a sua pergunta, se você fosse avaliar somente homens e mulheres, mesma idade, mesma etnia, enfim, comparar igualmente, os homens têm uma resposta, às vezes um pouco mais rápida, a pele do homem é um pouco mais espessa, tá? E os homens têm, o hormônio, o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais estrogênio, então, muitas vezes, principalmente os tratamentos de gordura localizada, os homens respondem mais rapidamente, infelizmente. Que desaforo, ouvir isso! Então, quer dizer que o homem tem mais facilidade em se livrar da celulite? Na verdade, o homem tem menos celulite, porque a mulher tem mais estrogênio, estrogênio, testosterona. Então, assim, mais a gente avalia de caso para caso, e o muito importante, avaliar se o paciente é assíduo. Muitas vezes, as mulheres têm um hábito maior de aplicar cremes. O homem, às vezes, ai, doutora, eu não consigo aplicar o tratamento todo dia à noite, ou ai, eu não consigo tomar o comprimido todo dia, então, isso influencia muito no nosso resultado. Olha só! Agora, ele vai procurar a doutora para um tratamento, que a doutora tem todo tipo de tratamento estético lá, todo, gente, é pele, é redução de medida, não é? A clínica é um luxo! Dos pés à cabeça! É muito completa a clínica! E o que é mais legal, gente, acessível a todos, viu? Não se iluda, meu Deus, deve ser uma exoabitância! Não é! E isso é muito legal! Eu gosto muito disso na clínica da doutora Natália Haddad. Agora, doutora, quando é redução de medidas, os homens também procuram lá com a doutora? Procuram! Tá! Qual é a área que mais incomoda eles? Ai, doutora, me ajuda nisso aqui! É isso que tá me incomodando! O que é? Abdômen e flancos, tá? Então, o homem, ele busca na parte do abdômen, às vezes, aquele homem jovem, gosta de tomar um chopinho, tá com aquela gordurinha, faz academia, geralmente esses pacientes são muito vaidosos, então eles fazem academia e aquela gordurinha no abdômen inferior, aquela gordurinha no flanco, ela não sai de forma alguma. Aí a gente acaba indicando a criolipólise e temos resultados excelentes. Incríveis, né? Fora a facilidade que eles têm em diminuir, que é bem maior que o das mulheres, né? Sim, sim. Aqueles homens que colocam aquela bermudinha assim, gente, aí fica a bermudinha, sem camiseta, todo malhadão, todo bombadão, tatuado, mas tem aquelas duas perinhas, né? Embaixo assim, do lado do abdômen, né? É muito legal. Eu costumo dizer, pochetinha. Doutora, tira essa pochetinha, hein? Doutora, diz uma coisa pra mim, pra gente finalizar, porque eu queria poder falar dos homens aqui, mas eu queria alguma coisa que destruísse vocês. Não tem, a doutora ainda vem me dar a notícia que celulite vocês não têm, ou tem menos que a gente. É pra danar, doutora. Desse jeito não dá. Aquelas foliculites que o homem tem, de barba, aquilo a doutora também trata, não trata? Na verdade, a maior busca dos homens na clínica, como eu falei, que eles chegam mais tímidos, tudo, mas os homens vêm buscando muito conter a oleosidade da pele, a acne, e a foliculite, que é quando o homem se barbeia e o pelo acaba encravando. A gente consegue fazer um resultado bem bacana, tanto com tratamentos em casa, como tratamentos na clínica, e eu sempre falo pro paciente não manipular as lesões. Sim. Então, nós temos uma equipe de fisioterapia, lá na parte de dermato funcional, e a gente oferece também as limpezas de pele, que é muito importante. Isso é ótimo. O paciente não fica em casa se manipulando a lesão de qualquer forma e piorando o quadro. Então, através da limpeza de pele, a gente consegue desobstruir os poros e, lógico, com as minhas orientações e os tratamentos tópicos e, via oral, a gente consegue ir também ensinando o homem a se barbear. Muitos homens não sabem se barbear. Mentira! A doutora já dá até as dicas de como se barbear. Sim, é um tratamento completo e os homens saem muito satisfeitos. Olha só, gente! Tá vendo? Ai, minha querida, que pena ter que parar por aqui e falar mal dos homens, que, pô, é pra arrasar, tem menos celulite com a gente. Quem dirá, quase não tem. Não é verdade? Doutora Natalia Dade, obrigada, minha querida, sempre aqui conosco. Com certeza. Essa sumidade maravilhosa, obrigada mais uma vez por sua visita, viu, doutora? Trazendo aí esses assuntos para os homens, ensinando até como eles se barbearem, não é isso? Bom, meninos, é isso aí. Quer ficar dermatologicamente saradões? Clínica Doutora Natalia Dade, com certeza. E agora, o recadinho é Liliana Aravecchia, Cinema Decor. Ai, que gostoso falar desta empresa que trabalha tão bem o design do interiores daquela casa, que é o sonho da gente, né? Seja uma pegada mais simples ou mais sofisticada, não importa. A Cinema Decor, com a minha amiga Liliana, atende facilmente e resolve os problemas da casa, né? Tudo bem? Tudo bem, doutora. De rosinha hoje, né? De rosinha hoje. E que nós vamos falar hoje de pão da Sacaro. Sacaro que você trabalha com exclusividade, mas além da Sacaro tem muito mais coisas, né? Sim. A Cinema Decor, na verdade, ela é multimarca. Certo. Faltava realmente um marco, uma coisa a mais para a gente realmente entrar no mercado e se consagrar. Certo. E aí eu consegui a Sacaro, aliás, a Sacaro me procurou e a gente conseguiu e ficou perfeito. Então, quer dizer, toda a linha de imóveis, tanto interno como externo, a gente tem dentro da Sacaro e tem dentro das outras linhas também de fornecedores diversos. Fora toda a competência que a Cinema Decor tem para cinema, como vocês podem ver aí nas redes sociais, através do Facebook da Cinema Decor, vocês entram e acompanham e seguem essa empresa revolucionária no bom gosto na cidade de Chorocaba, além do Facebook, tem Instagram também, né? Tem Instagram, tem o site. Entendeu? E por lá a gente pode se orientar, tem um norte melhor do que é a Cinema Decor. Dentro do site tem vários projetos já feitos, a gente está ainda em construção no site, mas já tem vários projetos feitos de vários arquitetos, inclusive, mostrando tudo que tem de produtos também da Cinema Decor. Visualizando melhor, né? Visualizando. Eu convido a todos a ver, o Facebook está bem bacana, a gente alimenta mais o Facebook, o Instagram. Então, por favor, entrem, olhem, curtam, compartilhem. E vá, aproveite para conhecer a Cinema Decor com os cuidados da nossa querida Liliana. Obrigado, seja feliz. Obrigada, aguardo vocês. e aí e aí Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da veia de rosa, só não vai quem já morreu. Alguém inteiro pode apresentar uma apresentadora nova pra mim? Pelo amor de Deus. Oi, Alex. Já foi o carnaval, menina. Como assim? Eu ainda tô na vibe do carnaval. Eu tô aproveitando o intervalo. A gente não tá em intervalo? Intervalo nenhum, tá no ar já. Como tá no ar? Ai, desculpa, gente. Sorria, sorria, sorria. É que o carnaval ainda está dentro de mim. Carnaval, e carnaval também não é essas coisas arcaicas que você tá cantando. Ai, gente, eu adoro. Carnaval agora é funk, moderno é ser funk. Eu vou cantar pra você. Vai, manda. Olha aqui, preste muita atenção. O carnaval se foi, foi com emoção. É hora de pensar na remuneração. Vamos trabalhar pra melhorar o nosso Brasil. O carnaval é apenas uma tapeação do período parado, sem trabalhar e sem buscar o que nós temos que fazer pra melhorar a nossa nação. Por favor, produção. Isso aí, vou cantar funk agora. Vamos fazer sem empresário. Nossa, caraca, duro. Eu chego nos lugares. Tô muito velho, tô muito velho. Fábio, estamos vendo. No 2018 a gente tá complicado, hein? Eu acho que cada vez que a gente passa, você fica mais nova. Obrigada, obrigada. E você, curtiu muito? Curtiu bastante? Viu? Alegria, minha gente. Tem que viver o nosso folclore. Precisa. Vamos ver a matéria que vocês prepararam pra gente mais uma aqui. Enquanto isso, a gente fala de política aqui. Roda o VT. Passada a gestação, a preocupação das mulheres é voltar ao corpo que tinham antes da chegada do bebê. E que tarefa difícil, hein? Muitas mamães não têm com quem deixar a criança enquanto se cuidam. Ou ainda estão naquela fase que não conseguem se desgrudar do bebê de jeito nenhum. Pensando nisso, estamos aqui na casa da tia Adri, um espaço para as mamães se cuidarem sem separar do bebê. Estamos com a Adri. Obrigada por nos receber. Nós agradecemos a presença de você. Eu estou apaixonada por esse espaço. É fantástico. Conta pra gente um pouco sobre o seu espaço, essas atividades oferecidas para a mamãe. Então, aqui na casa da tia Adri, nós temos o Sling Dance. É a dança que a gente chama de dança dos dois corações, porque fica a mamãe e bebê bem juntinhos, né? O Sling é um tecido que envolve o corpo da mãe e a gente encaixa o bebê ali dentro. Essa dança é ministrada por uma professora de educação física, a Jéssica. Nós temos também, além do Sling, nós temos a musicalização, que é ministrada por uma terapeuta ocupacional. E o que eu gosto de deixar bem claro para as mães é que não é uma aula de música. A musicalização, ela trabalha através da música e com outros instrumentos, que pode ser sucata. Ela trabalha com tinta, mas tinta comestível, que ela mesma prepara. Legal. A parte, como eu já disse, sensorial e motora do bebê. Pode ser com a mamãe, pode ser com o papai. Se é uma mãe que está trabalhando, mas quer que o bebê tenha interação com outras crianças, pode ser a avó. A gente tem aqui a avó que vem trazer. Ai, que legal. Então, é um momento que esse não é restrito só à mãe. O Sling também, a gente recomenda, se a mãe não puder ir por algum motivo, não puder vir para a casa da tia Adri, o pai pode fazer o Sling com o bebê. O pai pode participar. Que delícia. E é super divertido, porque a sensação que eles têm é de que parece que o bebê está na barriga dele. Ai, que legal. Que ele está bem envolvido ali. E acho que meio que se sente, daí ele sente o que a mãe sentiu quando aquele bebezinho estava ali. É gostoso. Fantástico. Nossa, qualquer mãe chega aqui, tem tudo, tudo, ou mesmo tudo. Vai fazer você hesitar, vai aumentar o laço com o bebê. Melhora a qualidade de sono dos bebês. O pai pode participar. Costumo dizer que melhora a qualidade do sono das mães também é do pai, porque a partir do momento que o bebê dorme melhor, a mãe também consegue descansar, o pai, mamães e futuras mamães, fica aqui o convite para que vocês possam vir conhecer a casa da tia Adri, fazer uma aula experimental de Sling, Pilates, qualquer uma das atividades, ou vir mesmo só para conhecer o espaço. Além dos benefícios para a mamãe, as atividades ampliam os laços entre mães e filhos e permite que as crianças tenham contato com a prática de exercícios físicos desde muito cedo. E nesse universo de atividades físicas, vamos mostrar um pouco sobre o Sling Dance, que eu estou com a professora Jéssica Fonseca aqui, para explicar um pouco sobre essa atividade. É uma atividade de músicas, de diversos ritmos musicais, onde as mamães pós-parto podem estar realizando junto com os seus bebês. Qual é o benefício dessa atividade que o Sling Dance proporciona? Então, geralmente quando a gente tem um bebê, a gente mal tem tempo para ir ao banheiro. E agora a gente pode realizar essa aula junto com o bebê. Ele é amarrado através do pano de Sling mesmo, no corpo da mamãe e a mamãe consegue, né? Reunir útil é agradável, fazer a aula, queimar caloria, enquanto o seu bebezinho está ali relaxadinho, preso no corpo dela. É bem legal. Bom, você já falou que pós-parto, mas assim, qual é o período que elas podem começar? A partir de quantos dias? Geralmente, né, a gente precisa de uma autorização médica para estar realizando a aula. Aproximadamente de dois a três meses. O médico liberou a mamãe e o bebê já pode vir para a gente fazer a aula. Uma pergunta, os papais podem participar, Jéssica? Pode sim, pode participar papai, vovó, vovô. Quem quiser vir para a aula pode vir também. Tem alguma contraindicação para as mamães? Não. Se o médico obstetra liberou, o pediatra liberou, pode estar vindo fazer a aula. A não ser que ela já tenha uma restrição específica, aí ela precisa de uma liberação do médico também. Que legal. E é o ritmo, aquele laço que a mamãe fica dançando com o bebê. Os papais também. Os papais também podem estar vindo participar, né? Cria um laço afetivo, um momento para a mamãe e para o bebê. É super legal. Os bebês adoram. E as mamães também adoram. A gente gosta. Ótimo. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. O que eu acho que mais beneficiou para a gente no Sling Dance foi poder ter esse contato mãe e filha, que é muito gostoso. Você está pertinho do seu bebê. Inclusive, eu falei para a pediatra da minha bebê que eu estava fazendo Sling Dance e ela ficou super feliz. Ela falou, nossa, eu não sabia que tinha isso ainda em Sorocaba. Então, quando eu contei para ela, ela até falou, traga cartões para mim. Porque ela gostou muito da ideia. Porque, às vezes, nem todas as mães são tão carinhosas com seus bebês. Então, às vezes, isso pode aproximar uma relação mãe e filho. E isso é muito importante. O benefício para ela é que eu vejo que ela chora menos. Ela gosta mais de música. Então, é tudo isso. É muito interessante. Realmente, não existe desculpa para uma mãe não se exercitar e queimar as calorias depois de ter seu bebê. Eu não tive nenhum problema em escolher o Sling Dance, porque eu sempre fiz dança na minha vida. Então, quando eu conheci a Adriana, ela me apresentou o Sling Dance. Eu não tive nem como escolher outra coisa. Eu nem procurei. Então, os benefícios que a dança me traz é muito grande. É físico, mental, emocional. E, como o Gabriel gosta muito de música, então, além da atividade física que a gente faz junto, ele gosta de música. Então, eu acho que desenvolve muito os sentidos dele. Então, o Sling Dance, para mim, para ele, está sendo muito importante. E, ainda além do momento que a gente passa junto, parece que ele volta para dentro da gente e está na nossa barriga. Então, é muito gostoso. É, realmente não tem desculpa para escolher uma atividade física, né? Porque o Sling Dance, além de você estar com o seu bebê, você faz uma atividade para o seu corpo e o seu bebê está junto com você. Viu só? Mamãe e papai não tem desculpa para deixar de praticar atividades físicas. A atividade aumenta o cuidado com a saúde e aumenta o elo com o bebê. Bebê a Borde fica por aqui. Até a próxima edição. Quero falar com vocês aí de casa. Olha que produtos maravilhosos que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Uma empresa chamada Inove Life. Essa empresa que é genuinamente sorocabana, com mais de 200 mil representantes por todo o Brasil. Um faturamento, minha gente, com mais de 50 milhões de reais por mês. Produtos de perfumaria, cosméticos, saúde, bem-estar. A Alex Lillian é maravilhoso e tem ajudado a milhares de pessoas com rendas extras e até mesmo, pessoal, extraordinária. Entre em contato no meu celular, no telefone 981 18 7142. Vou repetir, 981 18 7142. Aguardo o seu contato. Venha falar comigo. Um beijo para vocês. Um beijo, Alex Lillian. Um beijo para vocês. Estamos de volta. Estamos de volta. Mas você não está contente? Nossa, Lillian, menos, né? Você quer brincar? Porque daqui a pouco você quer jogar brincadeira amarelinha. Vamos brincar. Adoleta. 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 Não lembra mais? Não lembro. Despaixa. Não lembra? Eu lembro que eu brinco com as minhas filhas. Você lembra? Adoleta. Você lembra mesmo? Então eu te desafio. Roda o VT enquanto isso. Eu vou desafiar ele aqui. Vamos lá. Adoleta. Adoleta. Não gosta de praia ou já enjoou de passar todo ano o verão à beira-mar? Tudo bem. Nós sabemos que essa não é realmente uma tarefa muito fácil. Afinal, temos que agradar a família, pensar nos custos, na programação do local, dentre outros detalhes que podem fazer que a sua experiência seja inesquecível, de uma forma negativa ou positiva. Porque aqui é sossegado, tem o passarinho cantando, tem o sossego, o silêncio que a gente procura tanto e em São Paulo não tem, esse ambiente, né, esse verde é muito gostoso. A gente prefere do que praia. E eu tenho um filho de 14 anos e mesmo ele com essa idade, pré-adolescente, ele curte bastante vir pra cá porque tem os monitores, então sempre tem brincadeira na piscina, tem brincadeiras à noite, ele se diverte bastante. A escolha de lugar pra passar as férias sempre é uma tarefa difícil, até porque, além de sermos um casal, temos um filho de 14 anos e um cachorro, né, uma pug, então nós temos que agregar o quê? Filho, cachorro, um espaço que onde todo mundo tá indo pra praia, nós estamos indo pro interior, justamente pra buscar essa condição, essa tranquilidade e algo que a gente consiga agregar tudo que a gente precisa. o quê? Acolhimento, atendimento, preços acessíveis, né, conforto, muita gente acha que vem pro interior e fala, pô, vou encontrar um monte de bicho, eu não sei o que acontece aqui, qual forma que eles têm, mas aqui não tem bicho, não tem inseto, não sei o que acontece. Estamos aqui no meio do mato e isso não acontece aqui no Reviver. E é um espaço maravilhoso onde todo mundo se diverte, realmente é a quinta vez que nós estamos vindo pra cá e certamente teremos a sexta, a sétima, que é um lugar que eu recomendo a todos, realmente, tanto é que agora pra maio, a Mônica nem sabe disso, mas vamos armar aqui um grupo de pelo menos 40 pessoas pra vir aqui de São Paulo pra conhecer esse espaço, porque realmente é muito bom. Fui muito pra praia, hoje em dia ir pra praia, ir e voltar é uma tortura, né? Você pega momentos de descanso, de lazer e depois descansa tudo na volta, pegando sete, oito horas de estrada. E aqui é bem próximo, tanto de Sorocaba, onde moram meus filhos, quanto de São Paulo. Então aqui é o lugar ideal pra gente. Na maioria das vezes, queremos um lugar pra descansar e ao mesmo tempo garantir a diversão com as crianças. Por isso hoje, nós viemos aqui em Araçoiaba no Hotel Fazenda Reviver, classificado entre os melhores dias de turismo do país. Geralmente, no início do ano, eu gosto de viajar com minha filha, meus netos e eles têm um cachorrinho também. Então a gente tem que procurar um lugar que também aceite o cachorrinho, que a gente sempre gosta de levá-lo. E nada melhor do que o campo pra isso. Eu tenho vindo a esse hotel já há 4 ou 5 anos, porque a gente gosta muito daqui. É muito bem acolhido. Assim, muita área livre, piscina. Os monitores também, atividade noturna. Assim, várias coisas também. É, cada dia é uma brincadeira diferente. Isso sem falarmos da paisagem do interior de São Paulo, que dá a possibilidade de entreter as crianças sem a tecnologia, não é mesmo, Mônica? Com certeza, né? Porque os pais são cansados de ver as crianças no videogame, nos computadores, nos iPhones. E aqui não, aqui é bem natureza, o ar livre, tem monitores para atividades. As crianças fazem brincadeiras o dia todo, na piscina, nas quadras, vão para o Aras, vão ver os bichinhos. À noite tem brincadeiras noturnas, tem brinquedoteca para os baixinhos também. Tem piscina aquecida coberta. Na verdade, opção não falta, né? Não dá nem tempo da criança querer pouco de tecnologia, ela nem lembra que existe. Com certeza. Bem, Mônica, e não tem tempo ruim aqui também. Vocês têm espaço de lazer para todas as idades e para toda estação do ano? Com certeza. Tem piscina aquecida coberta, caso esteja um tempo mais frio, qualquer coisa, está sempre a 30 graus. Tem piscina climatizada, descoberta, que também é bem agradável. Aí tem a natural com toboáguas, tem hidros, tem sauna, tem trilhas ecológicas, tem a visita ao Aras, como eu falei, tem fazendinha, tem academia, tem sala de massagem, tem laguinho para pesca esportiva, tem jogos, tem bolinho, pingue-pongue, tem salão de eventos com videoquê. Ou seja, na verdade, faça chuva ou faça sol, tem atividade. Com certeza. Não é à toa que as pessoas fogem da correria de São Paulo, aquela movimentação toda para curtir realmente, ou melhor, descansar num lugar como este. Com certeza. E, Mônica, agora em relação ao aumento da procura, há um aumento da demanda? Olha, a gente tem, o hotel tem 28 anos, tá? Então, eu tenho uma clientela que já está na terceira geração. O que que acontece? A demanda, antes, era maior vindo de São Paulo, de fora, eu tenho também muitos hóspedes que vêm do exterior, hoje com a internet todo mundo fica sabendo. Sim, fica sabendo. Mas a região mesmo cresceu muito ultimamente, por conta que as pessoas não querem pagar pedágio, não querem gasolina, entendeu? Então, vem pertinho onde você pode usufruir, tendo os pais, os filhos, os netos, né? Exato. Na verdade, tem atrativo para todos. E o que a gente estava conversando nos bastidores também, que eu achei bem bacana, é que aqui, além de tudo, vocês fazem eventos. Inclusive, vocês fizeram o Natal e o Réveillon aqui, que foi, assim, espetacular. Foi, foi muito legal. A gente faz umas ceias muito bonitas. O Natal vem o Papai Noel, tem a visita dele. Ele chega, nós temos uma, é um coche que chama antigo, né? Uma charrete antiga, muito linda, com aqueles cavalos enormes, puxirum, né? Então, vem, o Papai Noel chega nessa carruagem, né? É só alegria, na verdade. É muito legal. E aí, tem a ceia, né? E no Réveillon, a gente tem também uma ceia muito bonita, queima de fogos. E sempre tem uma música ao vivo, Natal, Réveillon, é muito legal. E há possibilidade também de você passar o dia como fim de semana. Não precisa ser apenas o fim de semana. Você pode vir passar o dia? Você pode. Só que, assim, a gente tem um número limitado de day use, tá? Que chama quando você vem passar o dia, né? Então, você pega o lazer e o almoço, tá? E se quiser um day use com café da manhã, vai agregando. O que você quiser, não precisa pegar quarto, mas tem vestiários pra troca, banho, né? E hospedagem, mas sempre sob reservas, tá? Você liga, dá uma ligadinha tranquilo e faz a reserva. Há pouco tempo, digamos assim, havia uma procura muito grande pra verão praia. Sinônimo de verão praia apenas. E agora, com essa demanda, né? A gente percebe que o pessoal passa a procurar também a parte do descanso. Agora, falando em custo-benefício pra quem está acompanhando e tá curioso como eu. Compensa? Super? Muito. Por quê? Você vai pra praia, primeiro que, geralmente, você tem que cozinhar ou comer fora, entendeu? Tudo isso encarece muito. E aqui você tem tudo. Você tem as crianças, tem os monitores, tem o lazer, tem a comida inclusa, café, almoço e jantar. Os pais descansam, também fazem atividades. Tem também atividades pra adultos, tem caminhadas, tem brincadeiras, jogos, também pra adultos. Então, você une tudo sem precisar pôr a mão no bolso. Você só vai pagar a diária, que é uma diária super convidativa também. Como vocês viram, o interior de São Paulo é especialmente atrativo quando o assunto é curtir o máximo possível. E, claro, pra quem procura descansar e curtir o bebê, assim como eu. Até mais! Você já conhece a Samy Cosméticos? Não ainda? Então, corre conhecer! Na Samy, você encontra as maiores e melhores marcas de cosméticos. Uma loja diferente, antenada nos últimos lançamentos. Atendimento personalizado por profissionais com formações técnicas. Isso é muito importante. E especializado na área. Pensando na sua comodidade, na Samy também tem o Disque Cosméticos. É isso aí! Peça pelo WhatsApp 99841-1804. Vou repetir. Anota aí. DDD 1599841-1804. Samy Cosméticos. Oi, Lilian. Oi, Alex. Oi, pessoal aí de casa que nos acompanha aqui no quadro Fitness e Saúde. Nessa aula de hoje, nós vamos precisar de uma cadeira. Os exercícios a serem trabalhados vão fortalecer a região do abdômen, coxa e glúteos. Tá? E nessa aula vai estar muito bacana. Tá pra lá de animada. Vem com a gente! Por esse primeiro exercício, nós faremos elevação de quadril. Nós vamos posicionar nossas costas na cadeira. Ok? Vamos lá? Isso mesmo, Adri. Posicionou as costas na cadeira, elevou os braços. E nós vamos movimentar o quadril. Onde nós vamos trabalhar a região do glúteos e a região abdômen. Ok? Por esse exercício, nós vamos fazer três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Exercício 2, prancha lateral. Esse é um exercício desafiador, porque requer muita força no braço. Vamos lá? Então, nós vamos nos posicionar. Os braços, eles têm que estar alinhados com os cotovelos. Pode elevar essa mão pra cima. Os pés, apoiados na cadeira. A perna reta. Esse exercício, nós vamos fazer ele isométrico. Então, vamos manter essa posição por 30 segundos, tá bom? Aí, se der, pode descansar 10 segundos de intervalo. Para esse terceiro exercício, nós faremos o agachamento saltando. Vamos lá, Adri? Isso, mas é muito importante a gente segurar na cadeira, pra não ter perigo de ter algum acidente, ok? Durante os exercícios. Nós faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Lembrando que nesse exercício, nós vamos trabalhar coxas e glúteos. O nosso último exercício, abdominal cruzado. Então, nós vamos estar deitados com as costas no colchonete e as pernas na cadeira. Nós vamos subir a mão contrária da perna. Vamos tocar no joelho e voltar. Se você conseguir fazer um pouquinho mais forte, você pode elevar a perna, ó. Um, a outra, dois, tá bom? Esse exercício, nós faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Simples, né? E apenas usando a cadeira. Viu como é fácil entrar em forma com a gente? E se você perdeu algum detalhe dessa ou de outra aula, acesse nosso Facebook ou canal do YouTube. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, é uma pena ir embora por causa de você, mas é uma alegria ficar longe dela, gente. Mentira, mentira! Fica me ligando, a gente de férias, você não tem noção. Ligando. Ai, que saudade, vamos gravar, vamos viajar, vamos pra uma festa? É saudade, você lá em Camboriú, lá numa boa, e eu aqui comendo o sol de Sorocaba. É, mas em compensação, né? Ah, tava só na boa lá. Nós vamos debater sobre isso, tá? Tá certo, querida? Prazer em vê-la. É sempre uma honra estar com você. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho. E quer saber? Um beijo enorme pra você, no seu coração. E obrigada por nos receber aí sempre, dentro da tua casa, com a tua família. Eu prometo na próxima ficar com controle remoto e dar um off nela, viu? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente, até a próxima. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça a sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica.